Olá, tudo bem? Meu nome é o Iris Escarpim, minhas clientes estão na tela. E hoje eu vou falar da Valet, setor de serviços diversos. Código VLID3, só colocar na corretora que você fica dono da Valet. Pra ficar dono da empresa, tem que ter 19 reais, pelo menos. Então a Valet é uma fornecedora global de soluções seguras personalizadas, com sede no Brasil. Então a empresa desenvolve plataformas de segurança integrada e customizada para governos e organizações privadas em 17 países. Então é muito bacana isso. Tem um site aqui. E vamos entrar agora no site que tem anúncio da Valet. Então a certificadora digital. Então, validação grátis. Ficou em São Paulo ou no Rio. Validação delivery grátis para CPF, CNPJ, nota fiscal. Então, programa de parceria. Certificação digital vira dinheiro para o seu negócio. Então, certificado para o mercado financeiro, pelo menor preço, 1.883. Então tá com desconto. Que nem aqui a pessoa vem aqui. Que nem eu, que trabalha no mercado financeiro. Eu não trabalho, eu sou investidor, gente. Mas, certificado para a Câmara Interbancária de Pagamento. Certificado para a Centralizadora. Certificado para o Sistema de Pagamentos Brasileiro. Então, quando aqui eu compro. Então, é necessário ter esse certificado. O Sistema de Pagamento. Alto grau de automização. Então, destino a ser bancos comerciais, bancos múltiplos. Carteira comercial. Gente, eu não entendo para que serve esses certificados. Mas, é utilizado em diversas profissões. Diversos, tem ali como bancos. Precisam desses certificados. Então, condições especiais. Aqui fala. Tem esse certificado digital sempre à mão. Vale de credenciais. Certificado IG Brasil Pessoa Física CPF. Então, e aqui a parceria com o governo, tudo. Então, renovar certificados. Meus pedidos. Sobre a empresa. Certificado dos exercícios. Certificados, soluções. Vale de credenciais. Aqui não fala muito da empresa em si. Já que só fala dos certificados. Dela, que ela faz. Mas, de fato. Não tem muito. No YouTube, será que não tem mais informações? Para a gente colocar aqui no site. Todos os certificados. Sobre o certificado digital. Então, aqui está o valor do certificado. Mas eu tinha acabado de entrar ali certinho. Olá, seja bem-vindo ao Pode Contar. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e de deixar suas dúvidas e comentários. No programa de hoje, falaremos sobre a certificação digital, sua evolução, os desafios e as possibilidades do certificado digital como um instrumento transformador da experiência dos usuários nas transações eletrônicas. Nosso entrevistado é o Márcio Nunes, diretor-geral da Vale de Certificadora Digital. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar. Hoje temos a alegria de novamente termos conosco o diretor-geral da Vale de Certificadora, Márcio Nunes. Márcio. Olá. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. O prazer é todo meu, Pedro. Muito obrigado pela oportunidade para poder contar um pouco mais sobre a certificação digital e outros ações. O certificado a gente sabe que não é só um instrumento para a gente entregar obrigações e acessórias para o governo, não é, Márcio? Na verdade, essa é apenas uma das possibilidades. A gente vai levar em consideração que hoje você tem mais de 21 bilhões de notas fiscais emitidas de aproximadamente quase 1,7 milhões de empresas que ao longo desses anos utilizam o certificado digital para assinar notas fiscais eletrônicas. Então, se a gente for pensar que ali é parte do seu processo de venda, de comercialização nota fiscal, não é apenas um instrumento fiscal, mas também a conclusão do processo mercantil. Agora, obviamente que a gente começa a imaginar, quer dizer, o uso do certificado digital está contido especificamente ao governo. A gente pode dizer que é uma relação muito bem sucedida entre governo e privado. É uma concessão pública, na verdade. A gente diz que é uma PPP que deu certo. Porque é uma relação estabelecida entre o governo, entre questões normativas, questões institucionais de uso do certificado e a possibilidade, de fato, de criar o que a gente chama hoje de transformação digital. Então, como é que a gente pode, por exemplo, quais são os benefícios para as pessoas físicas, para as pessoas que ainda não sabem o que é o certificado e como é que elas podem adquirir, como elas podem ser beneficiadas desse instrumento? Se a gente partir do princípio, que toda vez que você faz alguma relação, algum acordo formal, você precisa assinar aquilo, fazer sua firma e dar reconhecimento àquilo, você pode substituir todo esse processo por assinatura digital. Essa substituição de assinatura digital, pela assinatura digital, requer o uso de certificados. Exemplo é interações que a pessoa física passa a ter, inclusive com a própria Receita Federal. Agora, estamos em período de declaração de posicionamento de pessoa física. Então, o uso do certificado permite trazer benefícios para o usuário. Primeiro, conveniência, formas de interação com a própria Receita, na entrega da declaração e no acompanhamento dela, à medida que você tem a necessidade de trocar outras informações com o próprio físico. E como é que está se dando essa evolução do certificado digital? É um tema que parece novo, mas já tem uma boa história, né? A gente diz que a tecnologia já é para lá de Balzaquiana, mas é assim, ela é da década de 70, enfim. Mas tecnologia é um pouco disso. Hoje muda-se cada vez mais isso. A tecnologia, quando fica mais próxima dos negócios, é que ela ganha, de fato, tração para poder desenvolver oportunidades e uso, massificação dela. A gente pode imaginar que hoje você tem vários usos para certificados. A gente brincava no começo da certificação digital que era o dilema entre a galinha e o ovo, né? Eu não tenho certificado digital porque eu não tenho aplicações e eu não desenvolvo aplicações porque ninguém tem certificado digital. O ano passado, a gente emitiu mais de 4 milhões e meio de certificados digitais, o ecossistema inteiro da ICP Brasil, para todo tipo de interação. Claro que a gente olhar para o número, olhar para o tamanho e potencial da população bancarizada, enfim, a gente reconhece ainda que é um número pequeno. E o nosso desafio é fazer isso expandir cada vez mais, porque isso transforma a experiência de um usuário dentro de uma transação eletrônica. E com a concepção, você, assim, como diretor da VAI Certificadora, entende quais são os próximos passos, o que a gente pode pensar para o futuro? O futuro é cada vez mais o uso massivo do certificado digital nas interações humanas e nas relações comerciais e institucionais entre as empresas. Quer seja para você fazer uma transação direta com o governo, quer seja para você fazer transações entre empresas ou entre negócios. Toda vez que você precisa firmar uma assinatura e precisar que você tenha reconhecimento daquela firma, você pode substituir esse processo por assinatura digital usando o certificado digital, como eu falei. Então você pode imaginar qualquer tipo de acordo, venda, compra, processo mercantil de troca de bens. Você pode efetivamente criar uma transação, uma experiência de uso onde pessoas, remotamente, podem concluir a formalização de uma transação financeira, uma transação mercantil. Esses dias, um amigo meu se falou com o Pedro, eu precisava preparar um contrato. Eu estava na experiência que a empresa fosse me mandar o contrato via Sedex, um contrato físico. Vai falar, olha, já foi assinado digitalmente daqui, só assina daí e me devolve. Então algo que levava uns dias, agora se resolveu numa manhã. E hoje você continua fazendo o seu clique do seu celular. Então cada vez mais o certificado digital também sai daquele contexto de cartão, token, outras experiências. E você passa a tê-lo na palma da sua mão, propriamente dito. Então hoje você consegue receber uma mensagem para o WhatsApp, por favor, assina o meu contrato. E visualizar o contrato do seu celular. Então a experiência de uso também acompanha a evolução do próprio uso do certificado digital. E aí o que a gente vai ver cada vez mais é o certificado digital como elemento importante de identificação de pessoas de partes envolvidas. Vou dar um exemplo. Já tem legislação para o uso do certificado digital para a identificação de objetos metrológicos. O que são objetos metrológicos? E aí a balança, a dimensão... Então, gente, o certificado digital, como a própria empresa fala, é uma forma nova de formalizar um acordo de forma rápida e objetiva, através do intermediário, né? A certificadora. Que foi o certificado digital. Bom, essa empresa aqui é muito interessante. Já falei 20 reais para ficar sócio dela. Nós gastamos bastante tempo nela porque é um contexto muito difícil de explicar. E ela tem um valor de um bilhão. E cada vez mais, ela está sendo mais útil no nosso mercado, nos outros mercados. Então, o que é interessante dela é que o patrimônio líquido dela é um bilhão e cento e cento e cento e cento milhões. E o valor de mercado é quase a mesma coisa. Então, ela é quase o valor de mercado. Quase 1, que significa que o valor de mercado é igual ao valor que realmente vale dos ativos das coisas. Do ativo menos passivo, do patrimônio do sócio. Ela tem uma dívida equivalente quase ao patrimônio líquido, menor. Então, é só isso que é, mas é algo perigoso dela. Seu dividend yield é muito alto. Seu PL é baixo, 14 anos para recuperar o dinheiro. Muito interessante. Então, ela lucra 1,83 reais por ano e custa 19 reais. Isso dá um retorno de 7% ao ano. Muito bom. Eu confesso que eu já comprei essa ação. Eu tenho ela em carteira. Foi até indicada no plano há alguns meses. Com um preço bem menor. Menor que o valor patrimonial. Seu PL era menor que 10. Menos que 10 anos para recuperar o dinheiro. Agora é 14. 7% ao ano. Dividendo de quase 4%. Eu não acho muito interessante a dívida está alta perto do risco. Eu comprei bem abaixo do valor patrimonial. Então, o meu risco era bem menor. Aqui eu comprei como foi no dia 1. Começo do dia 1 de 2020. Com coisa assim. Isso aqui é 16 reais. Então, agora já está quase a 20. É uma diferença pequena, mas eu peguei abaixo do valor patrimonial. Agora está acima. Mas mesmo assim, 7% é interessante. Tem que comparar com todas as outras opções da bolsa. Outro fator importante é histórico. Histórico e impecável. Um dos motivos que eu escolhi ela para comprar algumas ações para longo prazo. Ela vende um produto que é meio complexo de explicar. concordo. Eu acredito que é muito importante. O futuro também vai utilizar certificados para desburocratizar os acordos. E o seu histórico é impecável. Proventos também. Pagadora de proventos em série desde 2006. Pagando proventos. a empresa é bem lucrativa apesar da dívida. Ela lucra de 100 milhões valor de mercado de 1 bilhão e 400 quase. Então 14 anos do Canum Real 83 vai dar o retorno de 100% de 19 reais. Mas a empresa pode aumentar o lucro pode melhorar e pode melhorar ainda mais tudo isso. Então é interessante a Valid. É uma boa empresa. Eu sou sócio. Eu gosto dos seus produtos. Gosto de ver o vídeo das pessoas explicando. É difícil explicar o seu produto. Ela é importante. A dívida é controlada assim. Menor que o patrimônio líquido. A margem é pequena um pouquinho de margem líquida. O ROI é meio humilde. Mas como eu falei eu comprei abaixo do valor patrimonial e isso fez a diferença pra mim. O dividendo era maior. era eu gosto de comprar ações com mais de 6% com PR até menor abaixo do valor patrimonial. Mas muitas vezes não é possível comprar. Aí a gente compra essas ações que estão num preço bom com histórico impecável e com importância na sociedade. Bom gente espero que tenha gostado. Se inscreve no canal comente tem um like tem um deslike e até a próxima análise. tchau.